Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui no canal o Compom da Tese, onde eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Está uma semana bem agitada em vários ativos. Como sempre, bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Fora isso, as notícias aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Para quem quiser puxar um pouco mais o fio do que eu comento aqui, já tem ali os links para as notícias e para os podcasts no final desse vídeo aqui, que eu comento ali, podcasts que eu acho que são relevantes. A gente começa com o Lula criando ruído, então com aquela frase do com mais dinheiro, a gente vai ter que rediscutir limite de gasto, aí já teve que reexplicar o negócio, já teve o povo do disse e não disse, que não é bem assim. Basicamente ali ficou empolgado com a primeira divulgação de arrecadação do governo nesse começo do ano, que veio acima do esperado, bem positivo, e isso daí veio em parte por fatores pontuais não recorrentes, que claramente não dão ali um horizonte, obviamente ele não vai entender essa questão, mas assim, não dão um horizonte de arrecadação contínua nesse mesmo nível. De qualquer forma, a fala toda vem regada daquele jogar para a torcida, mais do que isso a gente vê, consistentemente, coisa que eu falo aqui no canal, consistentemente, que é, você tem a diferença entre a forma, a vontade de fazer e a viabilização, a capacidade de viabilizar aquilo ali politicamente, então assim, zero que me preocupe aqui, gerou algum nível de ruído, mas muito pouco, a gente não tem propriamente aí, pura e simplesmente uma capacidade de virar o botão ou não, e a gente já tem previsto, de acordo com o arcabouço fiscal, se você tem a arrecadação que supera até um certo limite daquilo, você consegue repassar para gastos sem afetar as contas públicas, então, tipo de fala, só para realmente incomodar. A gente passa para a China, que divulgou a meta de PIB para esse ano, eles falam de um PIB em 5%, a gente teve 5,2% no ano passado, então assim, já era um PIB fraco para padrão chinês, para o esperado da China, e a gente tem ali uma expectativa de manutenção nesse padrão, e a parte que me chamou a atenção foi justamente quando todo mundo aí fica naquela de ah, mas eles vão estimular a economia, eles vão incentivar a economia, e você vê eles definindo meta de déficit fiscal, basicamente o que eu gasto além do que eu arrecado, certo? E aí o fiscal é justamente, gasto do governo, é justamente como eu consigo efetivamente estimular uma economia, a economia real para frente, a meta fiscal ali, do déficit fiscal é 3%. Em 2023 foi 3,8%, então o que eles esperam é gastar menos acima do que eles arrecadam nesse ano versus o ano passado, e o ano passado não foi nada que chamou a atenção como positivo o crescimento, nem nada. Então isso aqui eu acho que mira numa direção, a ideia de querer fazer a economia voltar a crescer só com política monetária, não funciona assim, isso aqui mira então na continuidade da frustração de quem acha que eles vão começar a crescer em nível mais agressivo, por aí vai, mira nessa expectativa de forma a gerar futura frustração. mais importante do que isso, a gente tem vários preços da economia global vinculados a isso, especificamente o que eu comento constantemente que é o que? O preço do minério de ferro que afeta aí vários ativos que estão com o oba-obo gigantesco e que devem eventualmente ter o choque da realidade aí, seja o preço do minério especificamente, que eu acho que o mercado aí está bem empolgado ainda e não tem sustentação para aquilo, seja o preço dos ativos que estão vinculados à mineração, que é o caso de Vale, Usiminas, Usiminas não, porque é mais aço ali, ela acaba utilizando, mas Vale, CSN Mineração e por aí vai. A gente tem, na sequência, passando para os ativos que não estão no portfólio, o Grupo Pão de Açúcar lançando o follow-on, mirando ali entre 500 milhões e 1 bilhão de reais, basicamente a intenção parece ser justamente a diluição do Cassino. Eu vejo a diluição do Cassino e a saída do Cassino como um ponto de controle como bem positiva, a gente tem isso aqui variando entre 140 milhões, 280 milhões de ações, dependendo da demanda e o Cassino tem 110 e alguma coisa milhões de ações. Então tem a possibilidade de diluir consideravelmente tirando o poder de mando do Cassino da operação, além de reduzir consideravelmente a alavancagem da operação. A Vibra, querendo, falando aí, divulgou o resultado dessa semana, falando durante a teleconferência que quer recuperar market shares, dizendo preparada para importar diesel russo, eu não tenho qualquer interesse em financiar a guerra contra a Ucrânia, então para mim vai na mesma direção aqui da outra par, certo? Que a gente tirou do portfólio por causa disso, se começar, você ter essa disposição para importar diesel russo e basicamente financiar uma guerra que não faz nenhum sentido, coloque essa operação aqui naquele ponto de não toco com uma vara de 10 metros. Então essa operação aqui a gente faz ali a avaliação eventual de qualidade da operação, mas independente disso não toco nisso aqui de jeito nenhum. A Telefônica Brasil, a Vivo aqui, pedindo licença para poder abrir, atuar como sociedade de crédito direto, basicamente ali pedindo licença para poder emprestar, certo? Para poder fazer crediário, financiamento e por aí vai com o cliente final. A gente viu várias operações que tiveram questões com quando mistura o braço operacional com o braço financeiro. Aqui eles querem tentar se aproveitar daquela base forte de clientes que eles têm para deixar de atuar só naquele mercado consolidado que a telecomunicação é passar a atuar no mercado de serviços financeiros. No papel, muito bonito, mas quando a gente entra em concessão de crédito, exige expertise e a gente viu operações de grande porte com históricos gigantescos como Bradesco e Santander tomarem uma raquetada na cabeça por não estar com a modelagem de concessão de crédito alinhada com o momento vivido e por aí vai. Então acho aqui bem arriscado, acho que não sei qual é a velocidade que eles vão começar, pode abrir um horizonte, mas é algo para observar, eu não tenho nenhum interesse na operação por causa da questão da operação CERN ser consolidada como comentado na análise e eu acho arriscado demais esse tipo de coisa aqui para querer tomar como vertente de crescimento, acho que pode ter um reflexo bem negativo em emprestar dinheiro não é assim. Então é algo para te observar nas próximas, no andamento da evolução. Aqui eu coloco outra vinculando o Lula, mas com relação à Petrobras, a gente viu que a Petrobras desapontou uma cacetada de investidor por ter retirado o Proventa e o dividendo extraordinário que eles esperavam, isso daí, agora eles estão falando várias vezes agora que, ah não, eles vão deixar no fundo, deixa o seu dinheiro comigo, não que eventualmente eu vou te dar, eventualmente eu devolvo para você o dividendo, mas ele vai ficar no fundo dentro da Petrobras e a gente vai ver o que a gente faz aqui, mas eventualmente é para você, só para não deixar dinheiro na mão, dinheiro na mão a Vendaval, a gente não quer deixar você gastando dinheiro, a gente vai guardar para você, eu já devolvo para você, esse é o discurso todo e aparentemente a decisão toda veio, pelo que dizem duas fontes do governo, a Reuters, veio diretamente do Lula de que é menos dividendo e que é mais investimento, coisa que a gente falou lá na análise 4, 4 e 20, acho que não me engano o número do minuto, na análise passada do terceiro trimestre da Petrobras, onde eu falo, olha, essa criação de fundo de dividendo não faz nenhum sentido e isso daqui claramente vai dar errado, eles estão dando todo o sinal do mundo de que isso daqui vai dar errado, esse dinheiro vai ficar guardadinho ali até a hora que eles falaram, a gente precisa, a última desculpa foi a transição, a gente está numa transição, num processo de transição da Petrobras que precisa de mais dinheiro, eventualmente vão meter a ONU naquele dinheiro e voa lá, já começaram, não deram nem muito tempo para esconder nem nada e aparentemente a decisão veio diretamente do Lula. Por último, aqui em outros ativos, a gente tem a Shell, que é controlada pela Raizen, que está analisada esse trimestre já no canal, sendo alvo de investigação pelo Cádio por fixação de preço. Inclusive, foi engraçado que essa notícia estourou porque a Shell tentou conseguir, a Raizen ali tentou conseguir o nome dos postos que tinham denunciado elas, o que simplesmente é meio mafioso demais, a vibe de não, me conta aí quem foi que falou que eu quero, eu só quero conversar com a pessoa, só quero bater um palco. Então, assim, algo a observar na operação do Raizen e a parte dos postos foi justamente a parte que chamou a atenção nesse trimestre como redeando, como defendendo a posição, a qualidade operacional financeira da empresa por causa do mix de açúcar e etanol não estar dos mais positivos nesse momento. Passando aos ativos do portfólio, acho que a grande notícia do nosso portfólio, tiveram boas, mas a grande notícia foi a Azul, aparentemente ele avaliando a compra da Gol, alguns pontos a citar, primeiro, a matéria que eu coloco aqui, aquela matéria mais recente, que a Gol fala que avalia transações alternativas disponíveis, então, assim, meio que abrindo a porta e jogando lenha na fogueira da possibilidade, de fato, a Gol e a Azul fundirem. Aí, uma coisa que falam, que eu imagino que é um dos pontos que eu vi colocado que não faz nenhum sentido, é de que a Azul não tem, a Miriam Leitão, diga, de passagem, foi uma que falou essas neiras. Ai, Jesus, isso me mata, cara. Ela ganha para falar de economia, é impressionante, senão só, e eu estou fazendo essa joia aqui de graça, só, desabafando aqui. Mas a Miriam Leitão falou ali que a Azul não tem dinheiro para comprar Gol ou que se tem dinheiro para comprar Gol não deveria receber ajuda do governo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas basicamente você tem como fazer operações aqui, certo? Que a gente viu propostas recentemente como é Neva e Vibra e feitas, por exemplo, XP e Modal, certo? Você tem como fundir ou comprar operação com troca de ações, então você pode emitir a ação, que é basicamente criar dinheiro do nada, e fazer aquela compra, o que daí você teria que ver como ficaria ali na jogada, mas nem isso, você pode fazer troca de ações e fazer uma fusão das operações de modo que você cria uma terceira operação e fica X% com uma operação, X% com outra e basicamente junta o negócio como um todo. Isso exige zero de capital, certo? Tudo que você está fazendo é criando uma terceira e distribuindo proporcionalmente de acordo com o valor que se agrega, que se denomina para cada acionista com base na nova estrutura e exige zero de dinheiro para fazer uma operação dessa. Então essa daí não é definitivamente uma questão, se tiver interesse das operações pode ser feito sem ter que envolver, fechar a capital da Gol nem nada disso, certo? Você pode criar uma terceira com ações mistas dos acionistas anteriores da Gol e dos acionistas anteriores da Azul que agora passam a ser donos de uma operação, de uma terceira operação que é a soma das duas em proporções diferentes. Outro ponto aqui que é o único ponto que eu de fato vejo como que poderia ser um incômodo é a Ocad. A gente já tem basicamente aí voos ancionais três operações, certo? Que são mais relevantes, a Latam, a Gol e a Azul. Você passar de um oligopólio para um duopólio acho que talvez fosse um pouco incômodo para eles, não acho que é impossível, especialmente porque tira das costas o governo ter que ajudar a Gol, mas acho que é uma questão aí que pode vir a dar algum nível de incômodo ou problema. A Tarpon querendo vender um pedaço da participação que eles têm na Serena através de um follow-on venda de secundária de ações, eles têm uma posição de aproximadamente 31, 32% na Serena e eles estão pensando em vender algo como 13,9, 14% da participação. Para mim muda zero a decisão deles de liquidar um pedaço, não liquidar um pedaço, eles têm a motivação deles para fazer esse tipo de coisa, a realocação, qualquer que seja, para mim muda zero na avaliação, a análise da Serena nesse trimestre também interessante, já está no canal. Por último aqui dos ativos do portfólio, a gente tem o Mubadala agora avançando também no Outback, o Mubadala em si não está no portfólio, mas é controlador da Zemp e o veículo que ele vai usar tanto para Outback quanto para Starbucks é a Zemp que a gente tem no portfólio. Diga de passagem, a teleconferência veio bem assim, eu não sei se não teve perguntas no final da teleconferência, vai fazer uma teleconferência rápida e o operador lá aguardou perguntas e tal, eu não sei se não teve perguntas ou se eles simplesmente não fizeram uma sessão de perguntas e respostas, não ficou muito claro, ele não falou nada do tipo não tendo perguntas, mas foi um negócio bem, no mínimo para dizer ele estranho, não acho que tem nenhuma conspiração nem nada, mas assim, a gente está ali no momento de transição para a Zemp de modo que me deixa surpreso que ninguém tenha perguntado nada com relação a tudo isso, de qualquer forma, a indicação aí que a gente tem é de que o Badala quer acelerar o crescimento mais agressivo, aqui também muito provavelmente deve se dar por troca de ações, se a gente tiver algum nível de operação ali de engolir Outback, de engolir Starbucks, muito casado com o que tinha sido setado, definido tempos atrás com a Dominos que era para ter entrado ali um, dois anos atrás que era para ter entrado junto para o grupo da Zemp. Passando aos podcasts a gente tem Next Year in Moscow da The Economist que é basicamente um relato, voltou agora, é um relato de várias pessoas que estão passando por esse processo de guerra na Ucrânia, a liderança autocrática do Putin e por aí vai, eu acho bem interessante, são relatos de quem está lá dentro, o What's Your Problem comentando aqui é um empreendedor, eles sempre comentam empreendedores, invenções e desenvolvimento de tecnologias novas, esse daqui comentando empreendedor que basicamente está pensando, está fazendo fogões, que a ideia era fazer pits e tal, mas como exige uma energia muito grande para fazer aquilo ali, não há gás e sim a eletricidade, dado a necessidade do fogo ser mais agressivo, porque ele começou com a ideia de pizza, o nível de bateria que você precisa para aquilo ali, se você tivesse três ou quatro aparelhos dentro de casa, geladeira, aquecedor de água, por aí vai, todos com essa bateria, você começa a ter basicamente o mesmo nível de bateria que aquela parede, aquela placa de bateria que a Tesla vende, que basicamente alimenta uma casa por dia, então isso daqui poderia ser o início através de eletrodoméstico linha branca, poderia ser o início da garantia ali de uma reserva de energia dentro de casa que consegue justamente começar a lidar com intermitência de energia renovável e por aí vai, mas bem interessante, vale a pena dar uma olhada, o nome é How a Battery Powered Stove Could Electrify America, e a gente passa ao Wired Business, que é um falando da questão lá do Elon Musk, processou o OpenAI, diga de passagem bitch move total, processou o OpenAI porque basicamente ficou bravinho que não ganhou a briga e isso é provado justamente pelos e-mails que são mostrados aqui no Wired Business, ele vem, o processo ali é baseado que a OpenAI não está cumprindo o dever deles que era de ser uma non-profit, de não ter lucro e salvar a humanidade. Nos e-mails ele fala justamente da necessidade de captação de dinheiro, então é simplesmente não está acostumado a lidar com derrota, ele tentou antes através daquela carta aberta para tentar segurar o desenvolvimento de inteligência artificial para salvar a humanidade e agora ele está tentando através da base do processo porque eles estão disparando com o Shadipiti, então assim, simplesmente um papelão ridículo. Passando ao próximo aqui a gente tem eu descobri esse podcast, descobri, na verdade, foi indicado pelo, acabou sendo indicado por outro podcast que eu sigo, mas descobri aqui ele se, apareceu no meu radar esse Radio Atlantic que é muito bom, as discussões são muito boas, são curtas e são feitas de uma forma bem estruturada, e esse daqui está falando especificamente sobre a personalidade, caráter ou falta de quem, dos grandes ali da tecnologia, isso aqui é uma entrevista com uma mulher que acompanhou esse setor de tecnologia fazendo perfil de empreendedor, conversando com ele, tinha um contato muito próximo de Elon Musk, de Mark Zuckerberg e por aí vai, teve inclusive vários furos, cento sarrafo neles consistentemente e mesmo assim continua mantendo aquele nível de contato e proximidade, de modo que ela escreveu um livro agora que basicamente é um esculacho nessa galera tech de Silicon Valley e por aí vai, então é bem interessante aqui, o nome é The Lost Boys of Big Tech, vale a pena o coisa e vale a pena o podcast, o show como um todo. Após isso a gente tem o The Journal, eu não sei quem aqui viu, mas o Vice News que eu comentei várias vezes já aqui, que eu gosto bastante, foi para o buraco, basicamente eles estão começando a demitir pessoas e bababá, não acho que chegou num ponto ali que sobreviver é um pouco difícil e o The Journal, do Wall Street Journal fez um podcast aqui falando justamente, basicamente da história ali da Vice, então é The Downfall of Vice, basicamente a queda da Vice e comentando a história de como começou e de como se desenvolveu e o auge ali que eles fazem foram comprados pela Disney e por aí vai. E por último, Search Engine, que é um podcast meio diferente, discutindo, esse aqui eu indiquei algumas vezes e é sempre umas coisas assim sem noção. Outro que eu indiquei é que se não me engano falava de canibalismo. Esse daqui é falando sobre para onde é que foram todas as baratas, que durante a década de 70, 80, era muito comum ter barata e aí ele explica que a história da invenção de uma coisa que simplesmente mudou completamente a lida que o ser humano tinha com barata em geral e a gente nem percebeu o que aconteceu e hoje em dia tem muito menos e é engraçado quando ele começa a falar, você começa de fato a ter lembrança de coisas que é engraçado que a gente não tenha lembrado disso. O nome é Where Did All The Roaches Go? Para onde foram todas as baratas e é bem interessante e dessa forma fechamos o compom da tese dessa semana. A gente tem as análises do portfólio, não liberaram ainda o podcast, a teleconferência da Fleury, então se não liberarem até mais tarde aqui é possível que Fleury fique para o final da semana que vem, mas Fleury não é provavelmente uma operação ali que tenha uma grande aventura, ou a emoção que a gente precise dessa correria na avaliação, o resultado saiu bem alinhado, todas as outras cinco que foram liberadas nessa semana já assisti a teleconferência, já estou a par e a gente fará as análises amanhã como sempre. Precisando de mim eu estou sempre no Insta, roubo investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos justamente amanhã nas análises. Valeu galera, beijão!